Atenção, está no ar, Jornal do Quintal. Ai, caramba, que não podes ter um jornal, comecei outra vez. Ai, por que não vim? Naturalidade, naturalidade. Olá, telespectamores. Olá, telespectamores. Está no ar, mais um Jornal do Quintal. Trazendo notícias fresquinhas. Diretamente do mundo da imaginação. Muito bem, vamos lá. Educação. Corujas inauguram a primeira escola para bichos do interior do Beleléu. Um lugar longe para Beleléu. Vários animais se matricularam, mas, infelizmente, nem todos seguiram em frente com os estudos. É, há uma explicação, sim. É que as corujas dão aulas apenas à noite. E a maioria dos bichos locais dormem cedo, não é? Pois, então, era só a aula começar para andorinhas, coelhinhos, macaquinhos e galinhas caírem em sono profundo. É, só os morcegos, os grilos e os sapos é que se deram bem e passaram de ano. E começa hoje o vestibular para a Universidade dos Vilões. Exatamente, o quê? Ah, sim, 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 sim. Estamos ao vivo com ela, a madrasta da Bela Adormecida, que está nesse exato momento aplicando prova aos candidatos, é isso mesmo? Interessante. Vamos conversar com a madrasta nesse momento. Madrasta, você pode nos ouvir? Oi, já está no ar? Onde vocês estão? Madrasta querida, na câmera. Na câmera? Na câmera. Ação! Ação! Olá, madrasta, olá. Obrigado pela sua participação em nosso jornal. Aqui é Ludovico e eu queria fazer uma pergunta. Duas, aliás. Primeiro, quais são as suas expectativas para essa prova? E mais, o que espera dos candidatos? Bom, as minhas expectativas são as piores possíveis. E eu espero que os candidatos se deem muito mal. Chega, 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 chega. Eu não aguento mais, está muito difícil, muito difícil. E eu estou com fome, muita fome. Ah, calma, calma, lobisomem. Você, ah, deixa eu ver. Ah, passou no vestibular. Ah, é? É, porque vilão que é vilão, usa a sua força, a sua força para ameaçar e para trapacear e vencer na vida, querido. Ah, que boa notícia. Isto abriu ainda mais o meu apetite. Apetite? É! É um pequeno entrevista. Não se preocupem, fica calma. Eles são vilões e eles se entendem desse jeitinho mesmo. Vamos em frente. Agora, uma nova notícia. Começa hoje o curso de voo livre chamado Deixe seu ninho e venha voar conosco. Para passarinhos ainda não iniciados na arte de voar. Como assim? Eu quero fazer uma denúncia. Como assim esse curso é apenas para passarinhos e os lobos e os outros animais? Direitos iguais a todos os animais. Tenho razão, direitos iguais a todos os animais. Mas ele não tem asas. Mas é que o senhor não tem asas, não é? O quê? Isso não é nada, coisa pequena. Direitos iguais a todos os animais. Olha, esse senhor do bismanho, eu acho que deu certo a sua reivindicação. Deu sim, tá vendo? Estão chamando o senhor ali naquele jatobá ali, tá vendo? É lá no alto daquela árvore. Opa! Ele vai? Ele foi. O subi. O subi da soltade. Nossa, que alto. Eu vou pular aqui de cima e voar. Mas ele não tem asas. Espera um pouquinho. Aí vou eu! É ali. Bom, por isso é que o curso é para passarinhos, né? Porque eles têm asas. Mas tá tudo bem, tá tudo bem com ele. Tá tudo bem. Vamos em frente. Vamos em frente. Continuando, né? Bom, neste momento começam as aulas de canto no parque. Não é? Gratuitas. E para todos que quiserem participar e sem restrições. E a nossa repórter Minhoquias, ela mesma, está no local e traz mais notícias num furo de reportagem que tomara que dê certo. Ah! É com você, Minhoquias. Dente-vi! Dente-vi! Uhul! Olá, pessoal! Estou aqui aquecendo o gogó, ansiosa para participar das aulas de canto, porque eu sou uma história mais suafinadinha, né? Dentro de alguns instantes, farei uma entrevista exclusiva com o idealizador do evento e professor de canto, o senhor... É... O senhor... O produção? Como é mesmo o nome dele? Hã? Quê? Magra... Conebrida Silva Santos? Mas... Mas ele é um passarinho, produção. E ninguém me avisa. Ah, quer saber de uma coisa? Foi o furo furou. Porque eu sou mole, mas não sou comida pra passarinho, não. Ninguém me viu! Ninguém me viu! Foi! Ah! É... Pior que todo mundo viu, né? E como quem sabe um dia o furo sai, né? Vamos ver se quando... Uma hora dá certo. Uma hora vai dar. Bom, então esta edição do Jornal do Quintal fica por aqui, não é? É. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.